Fecha os olhos Então vem que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Coração quer te encontrar Então vem que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra me acalmar Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Canta pra mim Seu meu coração quer me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem você Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Uhul! Valeu Natal! Vezão demais! Vezão demais! Vezão demais! Vezão demais! Seu erectus! Obrigado.